Esse aqui não vai segurar aqui não, tá? Ó, ó Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Rapaziada Tamo aqui, Daniel bota uma música Pra gente aí, ao vivaço Um pouco bagunçado aqui, o café da manhã Aqui, da JF Aqui a gente faz Tudo ao vivo, ó, a bagunça que tá Ó, aí Então vamos lá Novos caiaques Da milha náutica O famoso Cast Tá bom de chegar Na JF Caique de pesca, olha que coisa linda Alô, Ivo Bom dia, bom dia Fábio Mesquita Vamos que vamos Bom dia, rapaziada Jorge Medeiros É o Eric Nosso amigo Eric Tamo aí, ó Ao vivaço Ao vivaço aí Os caiaques Cast da milha náutica Alô, Alan Silva Bom dia Vamos que vamos Bruno Lima Tamo aqui, ó Ao vivaço na JF Kayaks Com esses lindos caracos Cast Cast Cast, cast, cast Não deu pra botar Todas as cores aqui Mas Só pra rapaziada ter uma noção Tá? Dá falta algumas cores aqui Calma aí, ó Tizio tá grosso, Alô Tizio tá grosso É isso aí, ó Rapaziada, aqui, ó Togurou Que é Serviço completo Pedro Togurou Rosângela chorou um pouquinho Com o caiaque dela Outro amigo ali Cliente ali Falando com o Mike Vamos com tudo Show de bola É isso aí, molecada Olha aí Uma cor mais bonita que a outra Vou botar lá Desde cima, lá Arô, Bertão Ô, Bertão Bom dia, meu amigo Aí, ó Alexandro Sandro Galera boa Ó, Bertão aí Bertão tá grosso Na curtida Aí, ó Já tem fila Tá aguardando o teu aí, ó Esse de cima é o American Muito bonito também Bonito Deserto Logo embaixo Show Show de bola Tá vendo, ó Dorival Bom dia Alô, Thiago Oliveira Vamos com tudo Nosso amigo Nelson Pereira Tá aí também Bom dia, bom dia Camuflado Laranja Muito bonito, ó Muito lindo Caioca Humberto Trindade Alô, Irã Tô te vendo, Irã Bom dia, bom dia Aí, ó Laranja Camuflado Laranja E o Selva Camuflado Deserto Que a gente chama Coisa linda Coisa linda Coisa linda Aqui O mais esperado Caioca Da Rosângela Rosa Pink Show de bola Bonita Lindo demais E essa aí São as cores E essa aí são as cores Ainda tem mais algumas lá no depósito Bom dia, Mar Valeu, meu amigo Tamo junto Show de bola É, isso aí, meu amigo Show, 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 show Vem que vem que ainda tem, hein É isso aí, rapaziada, ó J.F. J.F. Cayaques e Pesca Única loja especializada em caiques do Rio de Janeiro Telefone, ó 2446-7920 O seu zap 971-14-3195 Venha ser feliz na J.F. Cayaques e Pesca É isso aí, ó Todas as cores do C.F. Ainda faltaram algumas aqui Que estão no depósito Ainda temos duas unidades Da promoção Da Milha Box Comprando um C.F. A J.F. Cayaques Consegue uma Milha Box Pra você Beleza? Show, 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 show É isso aí E aqui também temos o cache amarelo Amarelo camuflado Também veio lindo, 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 lindo Olha só Show de bola, show de bola Olha aí, ó Cache amarelo camuflado, ó Coisa linda, ó Show, show, aqui, ó Aí, ó A caixinha Essa caixinha aqui não é dele, não Essa aqui é do... Do céu A caixinha dele também tá linda Linda, linda Aí, ó Olha os detalhes Coisa linda Linda, 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 ó É isso aí, rapaziada Amarelo, a J.F. Cayaques Lançamento do C.F. Cache As cores Muito bonitas O C.F. Cayaques sensacional Entendeu? Bem completo Com as tampas Aqui, ó Roupinha atrás Pra guardar sua tralha Ele vai descendo aqui Esse degradê exato Ficou muito bonito Muito bonito Né? Com essa estrutura aqui Antiderrapante Bem bacana E... Aqui atrás, ó Você tem o trilho Né? Pra regulagem da cadeira De acordo com cada Cada tamanho Isso aqui atrás, ó Pra não ficar correndo Entendeu? Aqui os dois suportes Os quatro suportes de vara Dois aqui Dois lá Aqui você pode botar uma câmera Né? Ou uma luz Uma sinalização Essas coisas aqui Aqui a régua De 50 cm Né? Então a galera boa aí Que eu sei que o peixe Passa aqui Desse tamanho aqui Cinquantinha Cinquantinha Aqui na frente O encaixe Né? Do pedal Com a tampa Né? Show Beleza? Então Show de bola Aqui A tampa frontal Lindo Esse pedaço Vê o Vê o Tá vendo? Não é lindo Vê A caixa aqui Que aqui é o suporte Né? Então tem essa Essa Tampa aqui Prontal Né? Bem bacana Segura Não dá acesso Ao caiaque Com o dreno Então Não tem problema De Entrar água Pra dentro do caiaque Beleza? Show de bola Caiaque Com O 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 Essa dupla aí tem mais de 10 anos, não conhece o outro. Porra, menina, você se mexe na conversa, cara. Meu Deus do céu, ó, começou. Fala porra, manão. Que isso? Porra, namorando menina, a gente se mexe na conversa, cara. Porra, olha aí. Você gosta porra, né, meu? Olha aí. Olha o sudoache aí. O sudoache tá grosso. O sudoache tá grosso. É isso mesmo, cara. Esse aqui, ó. Não consegue pedalar esse caique aqui? Consegue pedalar aquele caique ali? Não, não. Hã? Não consegue nem andar? Estava na sete que eu estou se mexendo no assunto, eu quero namorar menina. Olha aí. Ele não consegue nem andar, como é que ele vai pedalar? O sudoache tá grosso. Isso aí, rapaz. Obrigado. Esse é o famoso nosso amigo sudoeste. Aí, ele... Caraca, mano. Aí, eu acho que tá dando uma de costinha. Eu tô lá. Já cedo nada. Isso aí tá desde ontem. Ó. Tá lá do outro lado, lá. Tá desde ontem, ó. Ó lá. Tá aí, ó. Tá desde ontem. É isso aí, rapaziada. Vamos descontração aí com o nosso amigo sudoeste. Amigo do nosso. Tá de sacanagem. Entendeu? Ele é o amigo do Zé Bitello. É o caso antigo já. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo aí. KayakCast na JF Kayak. Beleza? Alô, Ronaldo. Esse é bom, hein, Ronaldo. Anselmo, tô te vendo, Anselmo. Cara bom. Cara bom. Beleza? Tamo aí. JF Kayak de Pesca. Unicológico especializado em Kayak do Rio de Janeiro. Bom dia a todos aí. Ótimo sabadão. Se forem pescar, né? Fizemos um pulinho aqui na JF Kayak. Mas tem que dar uma olhada na previsão, né? Dá uma olhada nessa previsão aí. Porque não tá muito legal, não. Tempo. Entrou a frente fria ontem. Tem que dar uma olhada no vento. Beleza, rapaziada? Vou finalizar aqui o nosso albivarço aqui. Tá? Show de bola. Querem KayakCast. Temos aqui as duas unidades aqui na promoção. O lançamento na JF Kayak de Pesca. Aguardando todo mundo aqui. Hoje, de 8 às 14. Hoje a loja funciona até as 14 horas. Tá ok? Vamos com tudo. Que pensou em novidade, pensou em JF. Se a JF Kayak é só bitela. Valeu, rapaziada. Vou dar uma passadinha aqui nas cores rapidinho. Vamos, tchau. Beleza. Ah, desculpa aí já. Tranquilo. Minha vida tá matando. Eu tô dando conselho. Todo mundo que der. É isso aí. Vamos com tudo, rapaziada. Bom dia pra todos aí. Ótimo sabadão. Show, 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 show. Show de bola. 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 Show de bola.